Fala galera, bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Adalto Jogos, todos os dias vídeos de Minecraft às 10 horas da manhã aqui no canal. Então se você é novo, ainda não é um inscrito aqui, se inscreva e acompanhe os nossos vídeos todos os dias, sábados, feriados, domingos, todo dia tem vídeo novo aqui no canal. O que eu vou fazer gente? Estamos aqui organizando a minha floresta, se você ainda não assistiu o vídeo anterior, assista lá, aqui eu estou fazendo essa parte aqui de tochas, que é onde vai ser o limite do meu lote aqui da floresta, certo? Enquanto isso, e eu quero dar uma nivelada nisso daqui também. Ah, já está escurecendo? Esse negócio aqui é o limite aqui da minha armadilha, que eu ainda tenho que melhorar lá. Ó, isso, eu peguei terras, ó, para dar uma nivelada nisso daqui, porque aqui vai tudo virar... Ó, esse aqui errou. Isso aqui tudo vai virar floresta. Eita, eu sempre coloco uma no lugar errado. Ó, esse aqui eu quero quebrar, isso aqui também, isso aqui eu quero quebrar também. Mas já que está ficando de noite, ó, essa vaca aqui, deixa ela ali. Já que está ficando de noite, deixa eu comer aqui um bifinho. Vamos dormir. Temos que dormir antes de sair de casa. Ai, 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 fui mexer aqui no volume, pfff, caguei a plantação toda. Hã? Eu fui mexer... Troquei a mão, acabei bagunçando, tem problema não. Depois a gente conserta aquilo, vamos dormir, porque a noite dá um pouquinho de medo aqui no Minecraft. Bora lá. Saiu. Eu tenho alguma inchada aqui? Tenho não. Vai ficar cagado aqui mesmo. Deixa cagado aqui a minha plantação, depois eu conserto isso. O foco agora... É mexer na nossa floresta. Ó, isso aqui é importante, ó. Pega o graveto, pega a muda. Agora eu venho aqui... E eu vou, ó... Nivelar o nosso lote para cá, Que é a área onde vai ser tudo floresta. Isso aqui tudo vai ser floresta. Só que essas árvores aqui, ó, elas estão irregulares. Então nós vamos dar um finzinho nelas aqui também. Eu já estou tão... Nossa, está cheio meu inventário. Deixa eu esvaziar meu inventário. Ai, socorro. Vamos lá. Caramba, está grande aqui minha área, hein. Minha fazenda aqui está grande. Está bem nivelada já a minha fazenda. Olha para cá. Minha ponte maravilhosa. Que faz tempo que a gente não vai na nossa ponte, hein. Iremos lá nelas. Em breve. Fazer o seguinte, ó. Vamos colocar esses troncos aqui. Vamos colocar isso aqui. Está tudo cheio de coisa aqui. Caramba, está muito cheio de coisa no meu inventário. Deixa eu ir fazendo carvão mesmo. Esse aqui é bom colocar aqui. Pronto. Pelo menos já deu uma leve esvaziada. Aqui, ó. Pedregulhos. Vou colocar essas madeiras aqui, ó. Olha quanto carvão que eu já tenho. Mas é bom. Carvão nunca é demais. Porque com carvão a gente consegue fazer... Tochas. E o que eu mais quero na minha vida é tochas aqui no Minecraft. A gente precisa de muitas tochas aqui. Vamos lá. Ainda mais com a minha ponte. Com tudo que eu estou fazendo. Ó. Isso aqui tudo nivelar também. Mas em breve aqui. Não vou mexer agora não. Vou nivelar aqui na área da minha... Da floresta mesmo. Ó. Mas aqui tem que... Acabar com isso daqui. Tem muito trabalho pela frente, tá? Nesse Minecraft. Muito trabalho pela frente. Mas não tem problema. É até bom. E outra. Meu objetivo, gente. É passar de 5 mil episódios, tá? Mentira. É mil episódios. Eu falei mil episódios. A gente está nos cento e poucos, né? Mas... Sei lá, uai. Vai que a gente faz mais de 5 mil. Não sei. Cadê? Dependendo de que ano que você está assistindo esse vídeo. Pode ser que já tenha mais de 5 mil episódios. E eu estou aqui falando como se fosse uma coisa lá longe. E na verdade... Já é uma realidade. Caso você... Veio do futuro. Não sou doido, gente. Eu juro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos que vamos quebrando essas árvores tudo aqui. Porque essas daqui, ó. Já não é que eu plantei. Tá vendo? O que eu plantei é até aqui. Tá vendo? Que tem uma certa lógica. Uma certa regularidade entre elas, ó. Uma distância padrão. Aqui não. Aqui, ó. É salve-se quem puder. Isso aqui foi o mundo mesmo que foi criado dessa forma. Aqui. Nasceram... As minhas mudas que eu plantei aqui no vídeo de ontem, ó. Nasceram, então... Não, mais ou menos, hein. Uma que não nasceu. Mas então dá certo. Nossa senhora, até deu um negócio na garganta. Dá certo, talvez não 100%. Mas um pouquinho certo dá, ó. Se eu... Se eu talvez só der uma capinada aqui, talvez isso resolva. Ó. Plantei uma árvore e coloquei uma tocha. Uma árvore e uma tocha. Deu certo, mais ou menos. Aqui deu certo as três, ó. Aqui deu certo as três. Esse porquinho aqui. Olha. Vou pensar nisso, hein. Vamos pensar. Vamos melhorar isso daqui. Ó, isso daqui tá... Isso aqui tem alguma coisa aqui embaixo? Isso aqui... Isso aqui não vai pra lugar nenhum, né. Isso aqui eu vou aterrar. Deixa eu ver pra cá. Não, ó. Vai de um lado pro outro. Não resolve nada. Ai. Deixa eu sair daqui. Não, deixa eu voltar aqui pra minha área mesmo. Tenho um pouquinho de medo de ficar dando bobeira em qualquer lugar assim. Ah, eu dei eu errar, assim. Aqui, ó. Já tô... Nivelando toda a minha floresta. Vem aqui. Eita. Caramba, que vai ser longo, hein, pra nivelar isso aqui tudo. Não vai ser tão fácil, não. Mas se a gente segue... Ó, aqui, por exemplo, tem uma descida aqui pra aquela caverna. Acabou já a minha... É, eu que acho que às vezes temos... A gente tem terra o suficiente. Não temos não, tá. Deixa eu fazer... Voltar lá a fazer o caminho de tochas que eu estava fazendo. Pega essa muda. Aqui, ó. Gente, o que é isso? O que tá acontecendo aqui, vaca? Essa vaca subiu aqui na minha... Como assim, gente? Eu espero que não seja uma vaca lá de dentro que fugiu. Acho que não. Ó, vamos fazer o seguinte. Nada a ver essa vaca doida. Eu acho que ela tá querendo ser uma das minhas vacas. Pode ficar à vontade de entrar na minha parte. Mas cai exatamente no quadradinho da vaca, hein. Os animais estão todos separados aqui, ó. Que tem os por... O que é que essa galinha tá fazendo aqui dentro, gente? Ah, não, gente. Ó, aqui tem os porcos. Aqui tem as ovelhas. Aqui tem as vacas. Se você quiser fazer parte da minha galera, beleza. Mas anda em cima da ponte direitinho. E desce na parte das vacas. Tá bom? Que fique... E esteja dito. E esteja dito. Ó. Até engasguei aqui. Por que isso aqui não tá... Cadê? Onde que tem madeira? Já tem alguma madeira por aqui que eu sabia. Pronto. Acho que agora vai sumir os... Aí, ó. Vai sumindo as folhas. Cadê? Tá sumindo? Tá sumindo. Tá sumindo. Aí agora eu vou aqui... Porque eu vou... Pra ficar melhor pra organizar... Porque quando a gente entra ali no meio da floresta, a gente se perde fácil. Então eu quero aumentar esse... Essa parte aqui das tochas. Quero aumentar isso daqui. Pra aumentar essa parte aqui das tochas... Ouvi barulho de morcego. Vocês ouviram, gente? Eu que tô doido. Se tá tendo barulho de morcego, é porque tá tendo escuro. Ah, deve ser aqui embaixo aquele escuro. Aqui embaixo tem a minha... A minha... O meu negócio ali. Opa. Ó. Isso aqui eu tô... Demarcando... A parte que vai ser definitiva aqui da floresta. Certo, ó. Opa. Então tudo que tiver pra cá... Eu vou... Acabar com essas árvores aqui. Eu vi barulho de morcego. Não sei se o morcego, ele tá aqui embaixo. Porque tem um túnel aqui embaixo. Vocês sabem, né? Vocês estão ligados que eu fiz um túnel aí embaixo, né? Não sei se esse barulhinho de morcego é ali embaixo. Vou lá ver, inclusive. Ou se... Talvez... Foi o escuro que o meio das minhas árvores fez. Mais um motivo, talvez, pra eu fazer o... Uma... Uma muda e uma tocha. Igual eu fiz no vídeo anterior e deu certo ali, mais ou menos, né? Mas pelo menos nascem as árvores. Algumas, não sei, talvez não nasçam. Mas acho que a maioria vai nascer. Vamos lá. Ó. Aí tá caindo as mudas aqui, ó. Mudas e gravetos. Inclusive, ó. Tô com 64 mudas aqui, ó. 64 mais 5 mudas. Ó. Tá caindo as mudas aqui. É até bom que eu deixo aqui o mais limpo possível. Ó. Isso aqui também. Tem que limpar essa daqui. Acho que é a última. Eu vou ter que dormir. Deixa eu limpar essa daqui. Gente, eu tô tendo a impressão de que tá ficando... Tudo de noite mais rápido, hein? Será que eu estou louco? Pronto. Pega tudo aqui que tem que pegar. Ó. Tá caindo tudo aqui. Pega e vamos dormir. Depois eu pego mais. Olha a vaca. Doida querendo fazer parte da minha galera. Essa vaca tá querendo entrar na minha... Na minha área de vacas. Vou colocá-la lá dentro, qualquer hora. Vamos dormir. Beber uma água. Bora continuar organizando a nossa floresta. O que que tem aqui? Parecia que eu tinha visto alguma coisa. Não vi nada não. Vamos comer um carneirinho assado. Pronto. Olha só que limpo. Olha que limpo que tá ficando aqui, ó. Daqui pra lá... Essa... Depois dessas tochas aqui, vai ser tudo floresta mesmo. Mas aqui vai ser um limite. E até fica uma chegada legal pra minha área. Olha onde que eu coloquei uma tocha. Foi sem querer isso. Pronto. Vamos continuar quebrando aqui. Isso aqui eu vou ter que aterrar, hein. Só que aqui tem areia. Areia eu quero. Gosto muito de areia. Areia... Não é que nem que eu gosto. É que eu preciso mesmo de areia. Então vamos pegar essas coisitas todas aqui. Vamos pegar terra pra gente aterrar aquilo. Só que eu também vou ter que pegar pá. Tá ficando longe minha casa, hein. Tô crescendo tanto aqui a minha fazenda que tá ficando longe as coisas. Ó. Carne podre. Guarda carne podre. Trigo, água, sementes. Daqui eu jogo fora lá fora. É aqui. Mais madeira aqui. Mais madeira aqui. Deixa essas madeiras todas aqui. Pás. Com essas pás aqui eu vou pegar o máximo que eu conseguir ali das... Das areias. Areias. Porque a gente precisa de vidro, inclusive, também bastante. Essa aqui, ó. É a minha... É a demarcação da minha parte aqui de armadilha de zumbis. Mas aí depois a gente faz isso em outro momento. Ó, essa parte aqui toda a gente vai... Vou demarcar. Na verdade, deixa eu fazer isso aqui agora. Porque eu sempre vou mudando de ideia, né. Vocês já perceberam as coisas. Mas, ó, isso aqui, essa árvore aqui vai... Essas árvores aqui tem que sair tudo. Porque isso aqui só fica deixando escuro aqui a minha parte. Ainda mais essas árvores que eu não gosto. Que são de bétulas. Eu gosto das de carvalho. Porque fica uma coisa mais bonitinha. Até isso eu sou chato. Eu sei. Eu sei. Aquele aqui já vai se explicando. Por que que isso aqui não tá saindo? Ah, tá saindo. Tá saindo. Ótimo. Eita. Não era pra cair aqui. Não acredito que eu fui lá pegar terra e não peguei. Olha quantas mudas. Meu Deus do céu. A gente vai ter que plantar isso aqui tudo. Bora pegar terra. Adalto, você tá muito doido. Vai lá pegar terra. Opa. Come. É muito perfeccionismo, gente. Se eu não fosse tão perfeccionista assim, acho que seria mais fácil fazer algumas coisas. Mas já que eu sou muito perfeccionista, as coisas demoram. Não tem problema. A gente vai fazer vídeo aqui pra sempre de Minecraft, tá? Quero acabar nunca de fazer esses vídeos do Minecraft. Aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Daqui pra cá que eu tenho que limpar tudo, ó. Aqui pra lá vai ser minha floresta. Daqui pra cá eu tenho que limpar tudo. E colocar tochas. Olha só. Isso aqui tudo, ó. É o limite. E claro, sempre no nível aqui, ó. Esse é o nível do lote, ó. Daqui pra lá, tá vendo? Aqui, tudo isso aqui eu tenho que dar uma nivelada. É, mas sem colocar no quadradinho no lugar errado, óbvio. Eita. Aqui, ó. Tochas. Que é o limite da floresta. Isso aí. Tudo tochas. Se vocês virem alguma banguela que eu deixei, tipo assim, ó. Tá vendo? Aí verem que eu deixei uma banguela aqui. Vocês me avisam. Opa. Pra eu corrigir, tá? Avisa aí o minuto que é. Já fizeram isso já. Tá? Já me avisaram. Eu agradeço, inclusive, quem fez isso. Colocou no minuto tal. Tem uma banguela. Podem me avisar. Agradeço vocês. Vou acabar com esse laguinho aqui. Porque ele não faz sentido aqui. Não quero água nessa parte. Mas, eu não posso aterrar isso daqui. Com essas terras, né? Com essas areias. Areia a gente precisa muito aqui no Minecraft. É muito importante. Portanto, pegaremos todas. Agora. Vai. Vamos respirar. Respirou. Calma, vaca. Que você vai... Se libertar agora. Pronto. Respira, dá alto. Sobe. Gente, eu prendo a respiração no jogo. Eu prendo a respiração de verdade. Não faz sentido nenhum isso. Vamos lá. Vocês prendem a respiração também? Quando vocês estão assistindo o vídeo? Debaixo da água, assim? Não faz sentido nenhum isso. Vamos lá. Ai, recula, dá alto isso. É, vaca. Você vai ficar aí não, né? Isso tudo, ó. Porque eu estou nivelando aqui, hein, gente. Ó. Caramba. É, e mesmo se existem mundos iguais no Minecraft, não tem nem como ficar igual de tanto que a gente modifica, né? Igual... Vai... Impossível alguém modificar um Minecraft nesse nível, assim, muito próximo das mudanças de outra pessoa, né? Que eu vi pessoas falando que a forma aleatória de fazer os mundos no Minecraft são... Existem várias formas aleatórias, mas algumas se repetem. Não sei até que ponto isso é verdade, tá? Mas aí, mesmo que repetir, o que eu já mudei nesse mundo aqui? Ele já está completamente diferente. Já acabei com vários lagos, já fiz cavernas, já quebrei tanta coisa, nivelei o lote. Opa. Essa vaca aqui, ela não quer sair daqui, vocês já repararam, né? Mas vai acabar a água, ela vai sair. Eita. Aí. Sai daí, vaca. Eita, eu estou preso aqui, aquela correnteza. Aí, sai. Já... Já deu tempo do vídeo, já que rápido. É muito satisfatório, gente, dar umas niveladas, assim, no slot. Tempo passa e a gente nem percebe. Vou fazer isso para relaxar, quando eu estiver estressado. Olha, está acabando aqui com o meu laguinho, hein? E aquela vaca vai ficar ali? Ah, mas ela está imprensada no meio das árvores também, gente. Não é só a poça. Ó. Pronto. Tcharam. Agora, vamos acabar com essas árvores aqui também. Agora você vai ficar... Você vai ficar livre, vaquinha. Você vai ser livre. Aí. Já dá para você sair daí, não dá, não? Mas você quer que eu te pegue no colo também? Vamos quebrar tudo aqui. Nossa, essa árvore aqui está grande para os lados aqui, ó. Essas aqui que são difíceis de quebrar. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Ah, daqui já é outra, já. Fui eu que plantei isso daqui? Eu acho que não, hein? Aqui nessa área aqui eu não plantei, não, árvores. Para cá já está sumindo. Para cá tem mais. Está ficando escuro. Agora já está sumindo, já. Aqui. Vaca, pelo amor de Deus, sai daqui. Aí. Aí. Pronto, agora está solta. Isso aí. Nossa senhora. Isso aqui fui eu que plantei essas daqui, gente? Foi eu que plantei, eu acho, algumas dessas aqui. Não, eu não plantei nesse lote nunca. Jamais que eu ia plantar nesse lote aqui, todo cagado aqui, não? Nunca. Contra meus princípios. Num lote que não está nivelado. Onde já se viu? Vamos lá quebrar isso aqui também. Para eu continuar o meu caminho de tochas. Ó, para cá. Eita, tem caverna por aqui, hein? E aqui, meu caminho de tochas, é. Corre, Adalto, que está ficando de noite. Vai começar a vir os monstros. E não é sempre que você se garante com esses monstros, hein, Adalto? Isso. Aí agora, ó. Só para terminar aqui. Ó. É até uma entrada aqui para o meu lote, ó. É até uma entrada boa aqui para o meu lote, caso eu vá para lá. Aí. Ó. Vambora, vambora, vambora. Adalto, corre daqui. Corre daqui. Corre daqui. Uma vaca aqui. Solta. É aquela que queria entrar essa daí. E queria entrar lá e fazer parte. Vamos dormir. E no próximo vídeo a gente continua. Lembrando que é todos os dias, às 10 horas da manhã, que sai um vídeo novo aqui no canal Adalto Jogos. Beijos. Tchau. E no próximo vídeo. Tchau. E no próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.